Fala galera, estamos aqui direto do Maracanã, aqui no Portão 2, onde é o portão de chegada aí dos ônibus de Flamengo e Fluminense. Tá passando o Batman aqui, tá passando o Chapolin, tá passando todo mundo. A gente tá vendo aí a galera passando aqui, esperando o ônibus do Mengão. Tá aí, né, o pessoal esperando o ônibus do Flamengo. Bem, 45 mil ingressos comercializados por parte do Flamengo, mas quanto, Duda? 5 mil e mais uns quebradinhos aí pela parte do Fluminense. Teremos casa cheia hoje aqui no Maracanã e o fato é que é o primeiro jogo, o importante jogo aí dessa final do Campeonato Carioca. A expectativa é grande, o movimento começa a crescer aqui no Maracanã. A gente vê a torcida chegando em peso aí, grande parte do Flamengo que esgotou os ingressos logo no comecinho, né. A rapaziada aí comprou todos os ingressos e comercializou. Estamos tentando aqui, né, captar imagens aqui. Ô, Duda, dá um giro aqui na galera aí, dá um giro. Pessoal, vê aí, ó. Pessoal chegando aqui no portão aí, ó. No portão, chegando aqui no portão do 2, da chegada dos ônibus do Flamengo e Fluminense. A rapaziada chegando e a movimentação aqui é muito grande. A expectativa da chegada de Flamengo e Fluminense aqui. O jogo que começa hoje às 21h40. Estaremos aqui acompanhando tudo de pertinho pra vocês, né. Movimentação, o torcedor chegando, animado aí. Camarada aí, bonito pra caramba. É, dormindo num negão. É isso aí. Tá aí, rapaziada, acompanhando aí o canal. Eu tô esperando a Sucena, mas ela não me dá ideia. Ela não me dá ideia. Rapaz, eu tô... Peraí, 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 peraí. Ah, meu camarada. Cheguei chegando. Cheguei chegando, figura. Eu não vou te dar ideia, cara. Fechamento, tá meu fechamento. Figura folclórica do Maracanã. Chegou aqui, ó, tá esperando, né, a cortesia, né. Tá animada com o jogo de hoje? Lógico. 3x0, Mengão, fora o baile. Fora o baile, 3x0, Mengão. Ô, ô. Gabigol, Bruno Henrique. Gabigol e Bruno Henrique hoje. Ô, 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 Assu, vou perguntar pra você. Vocês não estão com medo aí dos velhinhos lá do Fluminense, né? Aqui, ó. Foi. Aí, pronto. O Duda deu uma escorregada aqui. Ô, 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 Assu, tá com medo dos velhinhos lá do Fluminense, não? Os caras estão querendo botar o Pit Bitok aí de novo em campo, aí o tal do Felipe Melo. Felipe Melo é só, ó, só blá, blá, blá. Vai chegar em campo pra fazer nada. Vamos parar ele. Olha aí. Então tá aí a torcida do Flamengo, minha querida Sucena. Obrigado, querida. Juntos, mano. Valeu, um abraço aí. Manda um beijo pra alguém. Abraço. Vamos dar beijo pra alguém? Alô, o Ellen, meu amor. Tá ali, ó. Que fase tá aí a Sucena aí, figura folclórica aqui no Maracanã. O pessoal, a baseada tá chegando, né? Tamo esperando aí o ônibus do Flamengo. A expectativa aí de um grande jogo. Flamengo que tem aí a ausência de Rodinei. Rodinei descartado aí, tá fora dos relacionados. Mateuzinho deverá ser o lateral direito ou o ala direito, como vocês preferirem. Agora existe uma grande expectativa pra saber qual será o time de Paulo Souza na noite de hoje. Paulo Souza, que não tem repetido as escalações nos últimos jogos. Paulo Souza aí tem montado times surpresas, né? Como será que Paulo Souza vem hoje? Será que a Rascaeta jogará? Rascaeta, que chegou hoje à tarde, depois de um problema no voo, uma parada lá na Argentina, depois de uma pane no voo dele, aí chegando e se incorporando ao elenco do Flamengo. A grande dúvida é se ele vai jogar o jogo inteiro, se ele vai jogar. A verdade é que ele está à disposição de Paulo Souza. Não teve problema nenhum, jogou apenas 30 minutos do jogo contra o... No jogo do Uruguai. Olha aí, a gente tá aqui na expectativa. A rapaziada da Manguaça passou aqui, né? Tamo aqui olhando pra ver se chega o ônibus do Mengão. Esperando aí. A torcida passa aqui. Todo mundo animado. Já começou a entrar no Maracanã. O pessoal já entrando lá, se parando, entrando pro lugar lá. A mureta já entrou no Maracanã. O pessoal já tá lá dentro no Maracanã. E aqui quem tá na porta é o pessoal que ainda aguarda uma cortesia, né? Aquele ingresso de cortesia bacana aqui, tá? Estamos na expectativa. Muita movimentação em torno do Maracanã. Muita movimentação em torno do Maracanã. Pelo lado do Fluminense. Nós passamos lá agora há pouco, né? Poucas pessoas aí acreditam que o Fluminense possa fazer um bom resultado. Como a Duda passou aí mais cedo. Cinco mil ingressos aí. Cinco mil e poucos ingressos negociados aí pela torcida, para a torcida do Fluminense. Tá? A expectativa de um grande jogo aqui no Maracanã. Corta aí, Duda. Rapaziada! E tá chegando o ônibus do Frusminense, rapaz. Tá chegando o ônibus do Fluminense. Muita purpurina jogada. Muita purpurina jogada no ônibus. Olha aí, olha aí a torcida. Olha aí a torcida. Muita purpurina nesse momento aqui na chegada do Fluminense. Ih! Então, debaixo de muito confete e purpurina, o ônibus do Fluminense acaba de entrar aqui no Maracanã. A rapaziada soltou pompons aí. A torcida do Fluminense vai receber. Todo mundo muito feliz aí o Fluminense. O Pit Bitoca tá ali no ônibus. Mandou beijo pra todo mundo. O Felipe Melo mandou beijinho. E é isso aí, rapaziada. Agora vamos esperar o ônibus do Mengão. Daqui a pouquinho o ônibus do Mengão aí pra vocês. Olá, rapaziada. Seguimos aqui no portão 2 de entrada aqui ao acesso ao ônibus do Flamengo. Neste momento... Neste momento o ônibus do Flamengo tá se aproximando aqui. O ônibus do Flamengo se aproximando. Os torcedores gritam. Gritam aí. Lá vem o ônibus do Flamengo. Tá tudo acompanhando pra vocês aí. Imagens da chegada do ônibus do Flamengo. A torcida cantando aí. Olha aí, pessoal. Vamos ganhar, Mengo! 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 O ônibus do Flamengo chegando aqui no Maracanã. Muita gente, a torcida gritando. Eu tô vendo aqui amigos chegando aqui. A minha querida amiga Paulinha vai passar. A Paulinha! A Paulinha! A Paulinha vai passar ali! Ela e o Igor aqui, ó. Minha querida Paulinha aí chegando. A torcida está chegando. Não, não, não vai lá abraçar ela que eu vou falar pro Flamengo. Olha aí, a torcida chegando aí, direto aí no Maracanã. Acabamos de receber um ônibus do Mengão. Olha aqui, o senhor fala. Veja, olha aí. A torcida chegando. A minha querida Paulinha. Gente, só isso. O Flamengo chegou. Agora é torcer pra que os Flamengo se venha aí com o melhor futebol. Qual o som da péssima escalação. E aí pra cima dele, Mengão. Valeu!